O nosso tempo já termina O Senhor está falando Muitos na igreja dormem Homem ficarão chorando Grande é as nossas lutas Neste mundo enganador Mas em breve nós veremos Lá no céu o Salvador Eu queria contemplar A nova Jerusalém Ver os muros de cristal O rio da vida ver também Quero ver bem de pertinho Aquela linda mansão Lá no céu vamos morar Depois vamos receber De Jesus o galardão Eu tenho a plena certeza Lá está o meu tesouro Naquela linda cidade Suas ruas são de ouro Lá não haverá tristezas Lá ninguém vai lamentar Toda lágrima Que choro O Senhor enxugará Eu queria contemplar A nova Jerusalém Ver os muros de cristal O rio da vida O rio da vida ver também Quero ver bem de pertinho Aquela linda Aquela linda mansão Lá no céu Vamos morar Depois vamos receber De Jesus o galardão Lá no céu Vamos morar Depois vamos receber De Jesus o galardão Amém